Vou gravar aqui. Pode começar ou vou tomar mais um pouco. Pode começar. Só perguntar pro pessoal se a minha stream tá aparecendo aí. Tá, tô mostrando o Discord. É, eu tô vendo o compartilhamento do Washington agora. A Conax é novato também ou já conhece o time? Tô meio que vendo os nomes agora. A gente tem uns três dias, eu acho. Ah, já? Ah, então beleza. Eu só tô perguntando pra se tiver algum novato eu tenho que explicar algo mais básico, rapidinho. Já que não tem, vamos pra ele ir pra ele direto. Dá uma olhada no time, pra ver se tá certo. Fechou. Ah, meu Deus. Tu conta energia, mano? Sim. Então eu vou deixar tu contar. Eu nem vou falar quanto de energia, se tu se perder tu fala que eu vou prestar atenção aqui. Tá. Os bichos dele são lentos, a planta é rápida, tipo, tem 32 speed, isso é rápido, tá? E a rápida dele tem um. A minha tem 31. Bom, aqui eu tentaria ganhar uma vida e descartar, pegar uma carta, mas ele tem essa cor, então vou esquipar. Concordo. Acho que esquipar é bom, ele não tem 3 spikes, então você pode usar tranquilamente depois a abóbora pra chegar. Se ele tivesse 3 spikes, sabe? Se ele interessar no turno 1, mas como ele não tem, não tem problema nenhum se deixar pra usar depois. Ele tem 5 de energia. Ah, com esse combo aqui eu não consigo matar a planta dele, né? É, consegue. Porém, a gente tá no turno 2 ainda. Então, ó, você tem que pensar o seguinte. O oponente, quando ele tá enfrentando 3 spikes, o turno 2, ele tem a chance de subir carta com planta. A partir do turno 3, ele fica com medo. Então, se você atacar agora, prepara que pode ter um shield ali. Tá, então levanta uma obra aí, 2, 10, 2, 0. Acho que isso. Essa ordem é importante, que tu fez é bom, porque se ele tivesse chomp, você ia tirar o chomp, o stun, e depois ia ganhar as energias. Tá, ele tá com 7 de energia. Ó, o esterói do combo. Vou ver. Com certeza, ele mete o combo aqui, né? Ah, mete o combo. Aí é o que eu penso. Ou o combo com 2 alérgicos, ou o combo com alérgico e stun. Com o stun. Com o stun sempre é melhor. Nesse caso daí. E sobe uma pump aqui? Eu acho que sim, mano. A chance dele te atacar é grande, e você tá com bastante energia. Não tem por que economizar muito, não tem tanto assim, não. Ó lá. Ó, ele manipulou o shield dele. Tá aí, ó. Uma jogada que ele fez, mas que é boa. Tá? Quer dizer, às vezes é boa. Nesse caso, não sei se eu comparo tanto. Mas manipular o shield também dá pra fazer, quando vocês estão enfrentando 3 spikes também. Ele deixou o menor shield dele ser o Terminator com um Stick Goal. Ele gastou 5 já. Tem 2 de energia só. Girou 1, né? 2. 2, tem 4. Certinho. É, aqui não tem o que fazer. A jogada do seu apanente foi boa. Sim. Aqui só skip. Aí eu só skiparia também. Foi um bom skip, eu acho. Tem 4 de energia ainda. De novo. Vamos ver o combo de novo. Vamos combar de novo. E é só o combo mesmo. Não vamos jogar contra o Terminator ainda. Porque você é atacante, você tá numa situação boa ainda, porque você é atacante. Aí tinha 4 de energia. A planta desse cara já tá meio que morta, já. Porque você tá com stun, né? Uhum. Então, tá de boa. Ele acabou de gastar 3 de energia. 3 de energia, outro 2. Tem 3, é largo. Esse cara tá jogando bem. Não continua. Só uma dessa, um Stick Goal, ou essa finaliza? Eu acho que... Ó, isso daí já vai finalizar, com certeza. Não vai nem entrar em Last Stand, que inclusive dá até pra fazer a conta, ó. 74 vezes... Qual que é a moral? 42. 0 por 100. Ó, se sobrar menos do que 31 de dano, você não mata. Aí está sobrando muito mais do que 31. Então, isso daí não é Last Stand. A questão é, ele vai te atacar? Eu arriscaria, mano. Vai. Porque você vai precisar de energia? Boa. Ó, foi um bom risco. Você tem 5 de energia agora. Muita jogada do Enix é baseada em risco. A gente tem que arriscar, às vezes, mesmo, pra... A gente imagina que o cara ia passar e realmente passou. A gente tem uma de energia sobrando agora, porque a gente arriscou isso. Tá. Pode ser diferente. Pode ser diferente. O quê? O combo Shomp e a Legg com um Stick Goal? Mano, aí eu acho que é o... O maior dano possível e tem que ter um Stick Goal. Tá. Eu acho que é o combo padrão, velho. É, assim é bom. Assim é bom. É, Chomp. Não. Chomp, Alergic, Stick Goal... E Chomp, de novo. Assim é um combo bem bom. Você está com energia sobrando. Você só tem que sobreviver tempo suficiente e matar o bicho dele o quanto antes, né? Tá. Por essa eu não esperava. Ele... Mas, no fim, seu shield vai ser bom, tá? Ele vai arrumar o chão. Isso foi muito bom pra gente. Ele tem 4 de energia. É, tem 4 de energia. E um Stick Goal. Agora faz o seguinte. Não, começa com Stick Goal. Chomp. Alergic. Assim você garante que mata e ainda está bem defensivo. Ok. Pode ser que ele te stun agora, ó. Tá, o cara te deu bastante dano, tá? Aí ele zerou as cartas. Então, ele está tendo 2 de energia. É que ele vai te atacar antes. Mas, ele está com 2 de energia... Faz nada. Ele vai jogar com as cartas que ele comprar, tá? Aí vai ser basicamente, ó. Aí tem custo 0 também, eu acho. Você pode tentar arriscar jogar... Matar agora ou você pode usar 2 slows nele. Pra garantir que vai atacar antes. Quero matar logo, então. Você quer tentar matar já? Uhum. Deixa eu ver se dá, velho. Ele tem 2 de energia. É, eu acho meio... Mano, eu acho meio arriscado tentar matar agora. Vamos usar 2 slows. Tá. Faz o seguinte. Não, é Stick Goal primeiro. Stick Goal. 2 slows e qualquer outra carta. Pode ser chomp. Se ele não te matar, você está bem. Beleza, ele não te matou. Ele não te usou slow. Você vai usar 2 slows nele. Ganhamos. Por que que eu achava arriscado matar ele aí? Porque ele tinha mais que 240 de vida. E ainda ia usar uma Stick Goal, tinha chance. Então, podia dar merda. Mas aí já estou safe. Você vai botar direto na vida e está relaxado. E lembrando que nessa matchup estava um pouco mais fácil também, porque o Duskinator dele não tinha 46 de espírito, tinha 43 só. Mais uma Zinho, para continuar? Mais uma Zinho, para continuar? Duas? Padrão? Mais uma. Ah, antes só queria ver se a gente tinha algum comentário, né? Que eu deixei claro que eu ia deixar esse espaço. Mas já que não deu tempo, na próxima a gente sempre dá uma pausa antes de começar a próxima. Essa carta aqui no chat, sempre perco. É diferente entre jogar a Stick Goal no começo e no final das cartas, ou no meio. Pô, tem muito a ver com o Stun. Tipo, ali, naquele caso... Depois a gente fala sobre aquele caso, tá? Vamos lembrar, que depois vai até mudar a pessoa e a gente dá uma pausa e eu vou explicar aquele caso. Ah, que gol. Não poderia. Não sei se ele pode atacar. Ah, acho que pode ser, mano. Se ele compra uma carta... Comprar uma carta pode ser importante e ainda tem a chance de tancar. Ó, você tancou 142 de dano de graça. Uhum. E ele gastou as 3 energias dele. Isso foi muito bom pra gente. Tá com 2 atualmente. Tá. 2 de energia não vai me matar. Mas eu poderia... Mas eu acho que você usa a Pumpkin e a Serial agora, porque... Vamos supor que ele te ataque, tá? Se ele te ataca sem escuro, ele te deixa com pouca vida. Aí você nunca mais vai poder usar a Pumpkin que por medo dele ter a Double Talk. Ah, tá. Então é melhor usar antes do que deixar pra depois e acabar jogando fora. Vou usar agora, então. Uhum. Ah, ele não vai te atacar, mas foi... É só pra... Meio que a gente tá transferindo essa carta da Atlanta pros seus outros bichos. 3 de energia ele tem. 3. Vamos lá. Ó, você comprou bastante carta. Se esse cara, ele... Ó, ele pode tentar manipular o shield pra fazer o veneno. Se o menor shield dele, você bota no veneno. Uhum. Ou ele pode só esquipar e entregar a planta por estar com medo de um 3 spikes, velho. Pode tentar matar a planta ou esquipa? Tem 2 jogadas possíveis. Ou você esquipa e tenta atacar com o combo depois do 3 spikes. Ou você tenta matar a planta agora. As 2 jogadas eu considero boas. Eu vou deixar a atenção pra tudo. Assim é bom. Ó lá, ele tinha quanto de energia mesmo? 3. 3? E ele gastou as 3? Ah. Gastou as 3. Ok. Muito bom pra gente, velho. Aí, mano. A conta vai ser boa pra fazer agora, ó. Ele tem 32 de vida. Qual que é a moral dele? 40. Vezes 40. Divido por 100. Se sobrar 12.8 só de dano, você não mata. É foda. Você não consegue tirar essa... Com um stick goal. Com uma stick goal. Nossa, isso ia ser muito importante. Tira com qualquer outra carta. E tira com o chomp que você tá dobrando, hein. Que situação ruim, velho. Porque se desse pra tirar com a stick goal, você ainda já matava o bicho dele, tá ligado? Mas eu acho que é 4 de energia no morro, não? Assim, com 4 de energia. Ah, ele tá com 4 de energia e você é o atacante dele. E ele acabou de usar uma double talk. Então ele não tem 2. Então pode combar. Pode combar sem medo de ser feliz. Ai, desculpa, velho. Nossa, desculpa, velho. Ah, não, pera. Ele não tem 3 spikes, né? Não. Eu perdi um jogo assim hoje, tá? Só vou deixar claro. No momento eu achei que ele tinha 3 spikes. Ele tem 3 cartas agora. E aí, nesses casos, quando o cara tem 3 spikes, é sempre bom subir uma stick goal, tá? Tá, aqui eu só fiquei traumatizado do jogo que eu perdi hoje. Alarguei a tua ali. Aqui já mata, já, né? Aí já dá pra matar. Ou mata, ou dá muito dano. Tudo faz. Esse jogo aí tá controlado. Por um momento eu achei que tinha feito 3. Então eu peguei um oponente que tem 3 spikes ainda. Que tem o quê? Que tem 3 spikes? Que não tem 3 spikes. Não tem. Eu não achei ainda, ó. Um que tenha. Que tem 3 spikes. Ah, é. Na real é bem comum da gente enfrentar. Você tá jogando em quantos pontos? Eu tô perto dos mil, velho. Tô chorando que ontem eu peguei 1.200 e ganhei. Então é por causa disso. Aí não... Só guarda energia, tá? Ah, não, pera. Você atacou antes? Sim. Ah, pode atacar lá. Eu já vou ficar com a vontade. Só fica esperto. Não usa Mystic Goal. Aham. Aliás... Ah, não. Dá sim. É, vou matar agora. É, porque tipo assim... Eu não usaria porque não influenciou tanto, tá ligado? E vamos supor que você não mate agora. Você ia ficar com 1 de vida. Daí ele desperdiçava o dano dele no seu bicho, sabe? Nesse caso aí a gente sabe que não ia importar. Não ia influenciar nada. Que você ia acabar ganhando mesmo assim, mas... É só pra um exemplo. Aquele veneno dava pra saber que em 3 cartas você morria. Então, jogando 2 cartas, você garantia que o ataque do seu... Do bicho do oponente... O veneno tinha quantos de dano, né? Ó, o dano do veneno é o stack do veneno que tá em cima da sua cabeça, sabe? Sempre vai ter aquele símbolo e um número. Multiplicado por 2. Tem 1, é 2 a cada carta. Você tem 3, é 6 a cada carta. Ah, tá. Entendi. E é isso aí. Eu ia comentar uma parada, só que eu esqueci, velho. Alguém lembra? Acho que foi a primeira partida. Acho que era sobre aquela partida passada. Ia comentar sobre o... É sobre o check-goal da hora em cima. Ah, tá. O check-goal. Por que que às vezes é no começo? Por que que às vezes é no meio? E por que que às vezes é no fim, né? Ó, quando... Naquele caso, era no começo. Não precisa nem mostrar o replay, não. É... Porque... O bicho dele ia atacar depois. Ia atacar depois do Terminator inimigo. E o Terminator inimigo, ele tem chomp, sabe? Quando o cara tem chomp, ou seja, o cara pode te deixar stunado. Se você vai começar atacando stunado, é interessante que seja a sua carta menos importante, que seja a primeira, pra você errar ela e tirar o stun. Por isso que naquele caso, casos assim que você acha que pode estar stunado, é no começo. O check-goal. Aqui daí você tira o stun com ela. Quando que é no meio? Quando a gente tá enfrentando o Terminator também. Quando a gente... Normalmente faz aquele combo de Mystic, Rush, Alargic. Deixa eu abrir meu jogo aqui, pra mostrar as cartas, que às vezes fica mais fácil, mais visual. Vou fechar a minha tela aqui, abre a sua. Eu tô perdendo muito x1 pra Terminator também. Eu acho que é por conta que eu tô colocando as cartas na ordem errada, na hora que eu vou atacar antes ou depois. Aí eu acabo... Aham. Eu tô perdendo muito pra Terminator e pra... Peixe. Double Peixe tá acabando comigo. É, mano. Eu tô vendo de todo mundo que é Double Peixe. A única combo que me pega é Double Peixe. Enfim. Aí quando é no meio, quando a gente vai tirar o Stick Goal do inimigo, por exemplo, a gente usa o Mystic Rush pra dar o Slow. Alargic pra ativar o dano com um aliado debuffado. Ou seja, aqui a gente já deu muito dano. Normalmente a gente destrói o Shield com o Alargic, sabe? Aí o que a gente faz? A gente tá stunado. Porque a gente destruiu o Stick Goal inimigo. A gente joga o Stick Goal pra tirar o stun, erra o Stick Goal, finaliza com o Chomp. E o Chomp vai acertar. Só que essa aqui é a diferença. Quando é que é no meio, quando é que é no fim. Aí tem mais alguns nuances, mas daí é... Eu acho que se você botasse o primeiro, o cara tomaria logo o stun, né? O cara tomaria logo o stun? Não entendi. Tá ruim a conexão aí. Tá meio travado, a conexão tá cortando muito essa frase. O passivo do Stick Goal não faz diferença, olha. Mas só por causa do stun mesmo, pra você ver acertar os cards de dano maior. É, eu acho que é bem isso que o cara falou. Tipo, a sua dúvida é se a ordem do Stick Goal vai influenciar no efeito dele. Não influencia. Contando que ele esteja no seu combo, o efeito dele tá no seu bicho. Não sei se essa era essa dúvida, mas se for... Vem aqui, como é que ele funciona? Porque às vezes ele funciona em segundo ataque. Mas às vezes eu só vejo que ele pegar em terceiro. É, porque ele funciona no segundo, no Shield de quebra. Quando o Shield de quebra, que ele funciona, sabe? Se o seu Shield não quebra, ele não vai destinar o inimigo. Sacou? Entendi, obrigado. Posso compartilhar aqui? Pode, é o Johnny mesmo? Eu não sei se tem alguém passando perrengue aí, cara. Eu, tipo, eu tô tranquilo. Se alguém tiver mais dúvida que eu aí... É mais interessante ajudar quem tá com mais dificuldade. Se tem alguém aí que tá com dificuldade e quer compartilhar a tela... É, eu acho mesmo. Só perguntando, não. Se também não tiver, é sempre bom ter exemplos que daí às vezes a pessoa não... Ou não consegue, porque joga no celular e fica meio complicado. Sempre tô com dificuldade. Pode ser eu, se você quiser. Pode ser. Tá, beleza. Você compartilha do celular, né? Na hora que for compartilhar, compartilha. Tenta compartilhar só o Aix. Se eu não me engano, que na última vez que você compartilhou, ficou tendo umas notificações. Como as notificações e tudo mais, ele se atrapalha. Eu não me engano, não. Na verdade, não tem nada de mais no celular que eu escondo. Ah, aí tu que sabe. Só deixar as notificações ali pra não ficar, tipo, entrando em cima do jogo. Daí pode atrapalhar. Ah, entendi. Vou abrir aqui pra ele. Bom, vai dar tempo de fazer mais gente também. Tem mais outra pessoa que já quer ficar no jeito aí, que tá com dificuldade? Ou não que tá com dificuldade, mas que quer compartilhar? Tipo, não tá tão fácil assim? Eu tô neutro, mas eu tô tendo dificuldade nos primeiros rounds, porque eu não sei, eu tô errando na hora de esquipar ou de jogar com a planta. Porque eu tô tentando sempre jogar. Vamos lá, o Mikael Alex já carregou aqui. Vamos lá. Primeiro, confere o time. Vê se tá certo. Tá certo. Double paste. Double paste. Ah, double paste. Normalmente é tranquilo, tá? Se você jogar certinho. Vamos lá, double paste. O que que a gente faz nisso daí? Ah, dá pra... Você vai jogar com duas cartas da planta. Usar as quatro é exagero. Dá pra jogar com Serials e Disguise. No caso, a boquinha e o Disguise ali. Por que isso? Porque ele até pode te atacar no primeiro turno, mas não é tão provável assim. Ah, é na cor. É mais provável que ele te ataque no segundo turno. Em geral, quem ataca no primeiro turno, pelo que eu vi, é o mais besta, né? Não. Quem ataca mais no primeiro turno é peixe, pra falar a verdade. Nem besta ataca no primeiro turno. Os dois que eu segui fazem 100% besta, mano. Ah, besta... Tem casos e casos. Mas normalmente, quando o cara ataca com a besta no primeiro turno, não consegue ser muito bom. Oi, 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 oi. Tá, vamos lá. Aí chegamos. Nesse caso, ele tem... Acabou de gastar as duas energias. Se não roubou nenhuma... Não, se roubou uma. Ele tá com quatro de energias. Aí eu não tenho certeza se a gente vai te atacar, velho. Como a gente não tem certeza se ele vai atacar, vamos usar só uma pumpkin. Que é a abóbora ali. Só isso daí já tá bom. Porque se ele não atacar a gente, não é um fim do mundo. A gente tá comprando carta. Vamos lá, ele tinha quatro energias. Ele tem seis agora. E a gente tem o nosso combo de Trispikes. Você conhece esse combo de Trispikes, né? Só usar o combo. E agora o lance é... Ele provavelmente vai te atacar agora. E ele pode te atacar muito pesado. Ou seja, ele pode te matar. Então vamos só entregar essa planta. E deixar ela morrendo, não tem problema. E finaliza o turno. Até daria pra usar a abóbora com o veneno. Porém, o risco disso é que se o cara passa, é muito importante deixar o Stun ali na planta. Se o cara passa, a gente tira o Stun aplicando. E beleza, ó. Se a gente tivesse subido só a Pumpkin, não teria sobrevivido. Claro, teria aplicado bastante veneno, que seria bem bom. Mas tá de boa. Ele gastou cinco energias. Ele tinha seis, se eu não me engano. Aí, você quer matar essa planta. Como não tem nenhuma carta do seu Terminator que vai matar a planta, você mata ela com uma carta do seu Trispikes. Alergic? Pode ser o Alergic. Ele tentou defender essa planta ainda. Corajoso. Ele se produceu uma de energia. Ele tá com quatro de energias agora. Nesse caso daí, é só você atacar com as três do bicho da frente, que ele não vai morrer. Porque você vai subir um shield grande o suficiente. Só que não joga a Trispikes de primeira. Não. Joga ela de segunda. Coloca Desarme, Trispikes e finaliza com o chão. Por que desse... Porque a gente quer matar o peixe com o Nemo logo. Assim que a gente matar aquele peixe de Nemo, a gente meio que garante que vai ganhar o jogo. Entendi, entendi. O peixe de trás dele até tem uma custo zero, que é a Cuco, que é boa contra o Terminator e tudo mais também. Porém, se a gente atacar o peixe de trás, a gente vai demorar um pouco mais pra matar esse peixe da frente. Então, é mais interessante pra gente matar o peixe da frente de uma vez pra fazer um contra um logo, sabe? Entendi. Aham, então ele vai ficar... E as cartas dele zeraram. Quando o cara fica com pouca carta ali, ó, já tá em zero. Já é um bonde... Já dá pra gente começar a se preocupar com as cartas e tudo mais. Claro, o ideal é se preocupar com as cartas desde o começo, mas aqui já dá. Beleza. Aqui a gente só quer garantir que vai matar esse peixe da frente. Lembrando que ele tem 4 de energia. Como é que você garante que vai matar esse peixe da frente? Primeiro vê o shield que ele consegue subir. Vamos dar uma olhada. Clica no bicho da frente. Olha, ele sobe 30, 20, 20, 20... E esse cara tá morrendo de merda, velho. Tá, fecha. A gente sabe que ele não tem tanto potencial de shield assim. Dá pra... Dá pra... Dá pra usar alguma coisa. Dá pra usar alguma coisa. E o chomp também. Ah, assim também dá bom. Foi mal, velho. É que o seu tem um pouco de delay. Mas deu muito boa essa jogada, eu acho. Você vai matar. Eu ia falar pra usar uma mistigol extra só, mas no fim deu tudo certo. Vamos lá. Agora vamos ser bem rápido, né? Já que tá com pouco tempo. Pode usar bastante dano. Chomp, alergic... Não. Chomp, alergic, stick, go, chomp. Não tem problema gastar todas as energias não. Só vamos dar bastante dano. Stick, go, chomp. Eu acho que é nisso que eu perco. Porque eu fico tentando não dar tanto dano pra vantagem. Ah, não. Aí a gente só tá gastando as energias porque a gente tá com bastante vantagem. Aí é só pra acabar mais rápido. Porque esse cara tá com pouca carta, sabe? Ele sempre vai ter só três cartas. Então a chance dele de ganhar de você é minúscula. Então aí a gente só quer finalizar o jogo logo. Aí a gente usa duas... Duas mistigol. Não, não. Duas mistigol. Ah, não. Desculpa, desculpa. Tá certo. Começa com chomp. Não, pode voltar, pode voltar. Chomp, alergic, mistigol, mistigol. Aí você já garante que vai matar logo. Eu não tenho não. Não, mistigol. Não, mistigol. Mistigol. Não, não tem errado. Não, era aquilo mesmo. Mistigol. Isso. Eu falei o nome errado, né? Fimau. Aí você garante que vai matar porque você bate direto na vida. Ah, você vai bater direto na vida? Mesmo que ele tivesse tido... Ele tem rápido na ganhar de peixe e eu só me lembro. Ah, é um pouco complicado com esse delay. E ainda mais eu falando errado, né? Mas... Tipo assim, eu tô te ajudando agora. Você viu que essa partida foi fácil, né? E foi contra a Double Peixe. Você tem bastante dificuldade. Você entendeu um pouco como é que você ganhou? Essa partida agora, tão fácil? Mais ou menos. Expliquei. É, então. Você tem que... Além de, tipo... Eu tô te ajudando, né? Tô aqui pra te ajudar e te falar o que fazer. Tenta também lembrar como é que você tá ganhando essas partidas facinhas. Tipo, essa daí você só teve que controlar um pouquinho e foi suave. Vamos jogar outra. Aliás, antes de clicar... Não clica ainda não. Alguém quer fazer algum comentário dessa partida? Já que não... Tranquilo. Mas eu acho que existe a sua parte lá. Então vamos... Pode dar aí. Play. 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 Vamos lá. O passarinho dele tem backdoor. Mas esse backdoor não é tanta ameaça pra gente. Mesmo que ele gaste, ele não mata nosso Terminator. Estamos tranquilo. Ó, jogada padrão de primeiro turno. Quase sempre vai ser bom usar a Serials. Que é a... Boquinha, a Disguise. Quase sempre vai ser bom. Se você usar no primeiro turno, pode usar sem dó. E a planta do cara, ele não rouba também. É bom saber isso. Tá, o cara gastou todas as energias. Você não vai roubar nada, mas tudo bem. Você ganhou um shieldzinho... Ok, vai. 50 de shield. De graça. E você sabe que ele tá sem energia. Se esse cara for muito louco, ele pode tentar matar sua planta. Vamos usar uma Pumpkin. Ó, ele tem dois de energia só. Só que ele tem potencial de matar sua planta. E se você usar essa Pumpkin, ele não tem mais potencial de matar. E se ele passar, a gente compra uma Carter. Que é muito bom. Que a gente tá quase com o nosso combo completo. Então, é só a Pumpkin mesmo. Vamos lá. Ó, ele trintou de novo. Olha, ele usou uma Cenoura. Que a gente não vai estourar. Então, ele não vai recuperar aquela energia. Só que ele ganhou uma energia. Então, ele tá com três. Veio o famoso combo de Treespikes. Jogar com esse combo é muito bom. Porque não existe tanta resposta boa pra esse combo. Principalmente quando o cara só tem 3 de energia. Mas aparece ou bota mais um? Não, é só isso mesmo. Matou o Pássaro. Matou o Pássaro. Boa. E ele subiu muito shield ali, ó. Ele acabou de desperdiçar um shield enorme. E ele tá com uma Carter. Olha, o Pássaro que você acabou de matar tinha bastante Carta, tá? Ali já é um indicativo. Isso aqui tá atualizado, tá? Provavelmente o Pássaro dele tinha algumas cartas. Que acabou de morrer junto com o Pássaro. Esse cara tá bem ferrado. Aí você pode já até... Ele tá com três energias, né? Não me engano. Ele com três energias. Você pode até passar isso daí. Porque pode vir um outro shield aí. Nessa planta. E a gente não quer bater ele num shield. E a chance dele te matar era... Não tinha, na real. Ele continua com três energias. Vamos lá. Continua com três energias. E agora você bate pra matar essa planta de uma vez, ó. Pode usar uma Mystic Rush. Alergic, Alergic. Alergic é azul. O Chomp também. Aliás, tira a Chomp. Tira a Chomp e só usa as três do bicho da frente. Do bicho da frente também. As três do bicho da frente. Isso daí é as três do bicho da frente. Daí você economiza um monte de energia e a chance de matar continua bem alta. Pode usar as duas também. Ah, sim, tá bom. O ideal é que tá acabando o tempo, tá? Mas o ideal seria... Você deixar o stun por último. E nesse caso daí, peraí, que aconteceu alguma coisa diferente. Clica no seu Trispikes. Quarenta e seis. Ah, o seu Trispikes tem quarenta e seis de speed. Eu não percebi isso. Tá vendo que o seu Trispikes tá atacando antes? Não. Sabe por quê? Porque ele tem menos vida. Inclusive, eu não me atentei a isso. Já que, sabendo disso, teria uma jogada muito melhor pra tu fazer no último round. E se você, ele tá... Antigamente, ele atrapalhava... Eu achava que ele atrapalhava antes. Usa uma chomp e duas Mystic Go. Duas Mystic Go. Uma chomp e duas Mystic Go. Ah, sim, tá bom. O ideal seria a chomp primeiro e duas Mystic Go, porque... Ah, não. Ali não vai fazer diferença. Porque ele não subiu o shield, sabe? Mas se ele sobe um shield gigantesco, Seria bom que daí você usava a chomp E depois a Mystic Go, o bot de direção da vida Entra em last stand e aí você tirava. Aí, mano... Aí você só entrega o seu bicho da frente, ele tá morto. Aí ele vai atacar depois do peixe inimigo. Se o seu bicho de shield enorme A chance de morrer é gigantesco e não vale a pena arriscar. Pode só passar. Será que eu pergunto aqui? Oi? Aí, mano, pode só... Bate, coloca Mystic Rush. Faz o combo padrão de Terminator lá. Conhece o combo padrão? Não, não. Tem que ter uma Mystic Go. Uma pergunta. Uma pergunta? Pode falar. Deixa o chomp por último. Mano, você tá errando bastante a ordem do seu chomp. Nesse caso aí, você não vai matar. Como você não vai matar, você quer deixar ele stunado. O chomp é a última carta. Ó, tenta se ligar nisso, ó. Quando vocês não vão matar o bicho ou o inimigo, vocês querem muito deixar ele stunado. Então, chomp é a última carta. Agora, quando vocês querem muito matar e vocês têm certeza que matam se bater direto com a vida, aí sim vale a pena usar o chomp pra bater direto na vida com alguma outra carta depois. Mas, de novo, eu levo o combo, porque aí ele vai mais bom ver se tá defeito com a vida. Pode repetir? Ele vai ficar quase no chitro comigo, não pode ser. E ele tem que levantar. Eu vou repetir de novo. Vai, faz. Vai, faz. Pode continuar com esse combo que vai ser bom. Desculpa, mano, eu não consigo te ouvir muito bem, porque acho que essa conexão tá um pouco ruim, velho. Daí, direto, toda vez que você vai falar algo importante, eu acabo de não conseguir ouvir. Mas aí você jogou direitinho, ó. Você tá na vantagem. Você tá tirando a vida dele, ele não tá tirando a vida sua, e acabou as cartas dele. Só tá com três cartas. A gente vai contar que por aqui, velho. Bom, aí dá pra garantir que vai matar, ó. Ele tá com 100 de vida. Vamos só... Aí não vai influenciar tanto, porque assim você mataria. Mas só pra, tipo, usar 100%, tipo, ó. Começa com chomp. Porque, ó, aí nesse caso, você vai matar, porque ele tá com 100 de vida. Chomp, alérgico. Aí ele pode usar as outras duas cartas. E pronto. Assim acabou o jogo. E você pode começar com a chomp, nesse caso. Porque ele não tem stun. Então você não vai errar esse chomp daí. Se fosse um Terminator, aí sim, você começaria com um Stick Go, com medo de tomar um stun, sabe? Tudo mais. Desculpa não tá conseguindo tirar as suas dúvidas pontuais que tu tá falando. É que realmente todas as suas frases, tipo, literalmente todas, elas travam muito as frases. Tipo, realmente não dá pra entender. Inclusive, se for algo importante, você pode mandar por escrito pra mim depois que eu respondo numa boa. Pode ser? Então, fechou. Deixa eu parar de transmitir aqui. E alguém, acho que fez uns comentários, pode falar. Não, eu ia perguntar se posso já streamar aqui. E no meio, alguém tinha falado algo. Alguém quer... Foi o Bruno? Só fazer o teste, tá mostrando pra mim o AX aí? Bom, eu recebi uma mensagem por mensagem. Eu preciso ter uma pergunta. Quando tem aquela carta que morre de sozinha e não tem a outra, vale a pena jogar? Quando tem qual? A que morre de rouba com a energia. Rouba a outra. Não tem outra. Quando tem só ela sozinha? Sim. O efeito deu essa ativa se tiver outra carta pra ela, não? Então, veja que não vai. É, foi... É isso mesmo que o... Que o Manu falou aí. Só compensa usar ela com um lado com outra carta. É sempre bom dar uma... Tipo, eu tenho quatro. Duas, duas. No turno quatro, tu diz? Agora é muito de jogo pra jogo, cara. Isso. Depende muito, tá ligado? A gente já fala aqui pra você, ah, vale a pena jogar o vegetal byte. Infelizmente, você quer roubar a energia. Ok. Mas isso pode jogar ela sozinha, pô. Tá sobrando energia. E você sai com toda a energia que o cara vai te dar tanto de dano. E esse pequeno shield pode tentar te deixar ela te tendo, você joga ela sozinha, entendeu? Mas isso aí é, tipo, ocasiões, ocasiões. Normal é jogar ela com alguma carta. Não tem entende? No básico, pelo menos, você pode usar ela em função da quantidade da energia do adversário. Se você sabe que o cara vai te atacar, provavelmente, você não vai usar ela porque ele vai gastar energia. Aí você fica esperto quando ele vai gerar energia, quando ele pode roubar uma energia sua pra você roubar de volta. Ou quando ele simplesmente vai passar. Pergente. E aí, você só usa ela como shield mesmo, caso for necessário. E mesmo assim, você só usa ela como shield se você tivesse certeza da chica que o cara vai usar. Com o topo antes, ele... Não, não é. Dá 30 shield. Senão você vai acabar gastando shield a toa, tá ligado? Posso dar um exemplo melhor? Vinícius, sempre quando eu uso a Stick Goo, eu tento pensar assim, ó. Em qual momento eu vou ficar estunado? É... Tipo, dependendo do momento que eu vou ficar estunado, eu uso ela. É... Porque, tipo, pra mim sair do stun e ter proveito do chomp, né? E do alert melhor, entendeu? Então, tipo, dependendo de quantas cartas ele tiver na mão... É... No caso, no X1 contra um Terminator, né? É... Se ele sobe muito shield... É... Provavelmente, tu vai precisar de mais de duas cartas pra ficar estunado. Aí, geralmente, tu bota no terceiro lugar. Se ele subir pouco shield, logo de segundo já vai ficar estunado. Aí, tu vai quebrar o shield, vai ficar estunado e usa a Stick Goo. Eu sempre tento imaginar a ordem que eu vou ficar estunado. Só uma dica aí. Ah, essa dica que ele falou é muito importante pra X1 de Terminator, que a galera tá sofrendo bastante. Mas é bem isso mesmo. A gente sempre usa Stick Goo na hora que a gente acha que tá estunado. Seja no começo, no meio, no fim. Baria. Não tem problema, mano. Quanto que vai estar estunado? O Terminator, ele não tem dano, mas o Terminator é controle de jogo. Se a gente não sabe se a gente tá enfrentando uma ameba ou se a gente tá enfrentando um gênio. Aí, como que eu vou saber? Às vezes o cara vai jogar a torta que dá bom. Por isso que é importante contar cartas e contar a energia. Aí, provavelmente, a chance de tu saber é muito maior quando tu tem um controle maior. Então, a ordem das cartas no V1 é extremamente definitiva pra quem vai ganhar. Vamos lá. Acho que podemos começar, então, Dudu, jogar. O time já tá montado, já. É, confere se o time tá certo. Tô certinho aí. Ó, tem uma bestinha no fundo ali, ó. Tem gente que sofre contra essa bestinha aí, dá pra ganhar? É, essa bestinha é diferente também. E aí, ele tem três spikes. Vamos ficar espertos nesse também. Isso aqui é paz, na minha opinião. Ah, e você tá contando energia? Tô, tô. Então, eu vou deixar tu contar. Qualquer coisa, pode perguntar que eu vou tentar acompanhar também. Ele tá com 4 de energia. E tu tá com 4. Eu não vou conseguir tacar isso aqui. Com 4 de energia, acho que ele vai preferir tacar... Eu acho que ele pode tacar com o réptil. Eu posso? Eu acredito que ele vai tacar no segundo turno com o réptil. Mano, você tá numa situação que no segundo turno você já tem o combo do... Sim. Sobre spikes. Já vale usar, tá? Você pega muita gente desprevenida com esse combo no segundo turno. Sim. Vamos ver se ele não tivesse tacado o spice, eu podia tacar isso aqui, né? Mas aí não... Tranquilo, tranquilamente. É, deixa eu passar. Vamos lá. Agora é só torcer pra gente comprar um alérgico ou um chomp do seu Terminator. Vamos ver se a gente tá com sorte. Não tamo. Ele vai querer fazer o 3 spikes agora, com a certeza. É. Turno 3 a gente já tem que ficar esperto com 3 spikes. A questão é, velho... Você tá com... Você já usou o combo do seu 3 spikes, tá ligado? Sim. Então vamos pensar o seguinte. Eu acho que vale a pena subir um shield com essa planta daí. Por causa do seguinte, ó. É assim mesmo. Pode ser assim mesmo. Porque se ele atacar com o 3 spikes, ele mata o seu 3 spikes. Só que o seu 3 spikes já fez um... Já tirou bastante valor nessa partida. Agora se a sua planta morrer com esse tanto de card aí, você tá ferrado. No caso... Nenhum nem outro. Ele... Ele esquipou todos até agora, não foi? Praticamente. É. Usou uma pimenta no primeiro turno. Depois ele esquipou. E agora ele esquipou de novo. Ele tá com 8 de energia. Tá com 8. Sabe o que provavelmente aconteceu? Ele tava sem carta boa. Eu iria... Eu acho que eu vou manipular o shield. Fazer isso aqui, ó. Ah... Tá, você tá... Gostando 3 de energia pra manipular o shield. Você vai colocar veneno nele. Posso fazer isso aqui, ó. Pode ser. Acho que isso daí é bom. Porque eu quero tentar... Deixar ele receber o máximo de shield... De dano. Pode ser. Achei uma boa. Inclusive... Eu demorei pra... Pra pensar nisso. Pra te avisar. Você stunou ele. Sabe? Sim. Quando você stuna ele... Você não precisa manipular o shield. Mas... Você não precisava usar aquela carta ali do... Aquela carta do 3 spikes, sabe? Eu pensei agora. Eu pensei agora nisso também. Porque quando ele tira o stun, ele não consegue mais usar o 3 spikes. Mesmo se ele tira com qualquer outra carta e tira o stun e depois usa o 3 spikes, nesse set de cartas dele aí, ele ia atacar a sua planta. Então, meio que você desperdiçou uma de energia. Mas não... Acho que não vai ser nada tão grave, não. E no fim, o veneno já tá aplicado ali naquela besta. É. Eu acredito que a besta vai ser o maior... Ele tem muita carta de... Do réptil. Ele vai querer jogar com o réptil. Ele quer matar o réptil o mais rápido possível. Mystic Go, Alergic, Chomp e a carta do seu bicho também. Do bicho da frente. Assim que você matar esse bicho daí, o jogo tá meio que garantido pra você, né? Besta contra o Terminator, a vantagem é... Desde que o Terminator tem a carta e a energia do Terminator, né? Porque ele vai querer juntar o máximo de energia pra matar numa só. É, não é nem desde que tem a carta e a energia. Desde que o Terminator tem a carta, a vantagem é do Terminator. E beleza, aí ó, você só quer matar o bicho dele? Eu não sei quantas energias ele tem, eu parei de contar. Eu também. A questão é, eu taco isso mais isso? Acho que sim. Eu vou fazer pra garantir. Vai lá, ele tacou uma carta. Ele matou seu bicho. E vamos lá, vamos dar um x1 meio injusto, né? De Terminator contra a besta. Olha, você não tem o Slow. Mas eu acho que você consegue matar ele daqui a pouco. Pode usar uma Mystic Rush. Alergic, Alergic e Stick Go. Ele vai morrer nesse veneno aí. Esse veneno vai ser muito importante. Nesse caso, já que você não tinha o chão. É, acho que eu matei ele antes até. Matou? É, eu manipulei errado aquele shield ali, mas... É, aquele shield foi uma play bonita de pensar e tudo mais, mas no fim a gente desperdiçou um monte de energia. É, também achei. Só pra explicar pra galera que não entendeu, o que que ele fez ali? Ele manipulou o shield pra... O que que ele pensou? Esse cara, o meu oponente pode tentar atacar com o 3 Spikes. O 3 Spikes, ele ataca o menor shield, né? Aí o que que a galera normalmente faz? Ela... A galera não sobe carta com a planta. Porque daí, zero de shield é o menor shield. Então, o 3 Spikes normalmente vai atacar com a... Vai atacar a planta. Só que ele queria usar veneno. Quando ele sobe veneno, ele sobe 20 de shield. Então, já... 20 já é maior que zero. Então, a planta não é mais alta. Aí, o que que ele fez? Ele subiu o shield com o Terminator e shield com o 3 Spikes também. Os dois maiores do que 20. E daí, não foi o caso. Mas se aquele cara tentasse usar o 3 Spikes, ia atacar na planta. Porém, não precisava. Porque o que que ele fez também? Ele, além de subir shield, ele stunou o 3 Spikes inimigo. Quando alguém tá stunado, ela... Pra atirar o stun, ela vai tentar atacar o bicho que tá na frente. Então, o bicho que tava na frente, no caso, era a planta. Que era quem ele queria que recebesse o ataque. Então, naquele caso, a manipulação de shield dele foi à toa, de certa forma. Não sei se alguém entendeu, mas é meio... Esse é o esquema. Não, não, é certo. Só que no final, o 3 Spikes deu bom ainda. O 3 Spikes já deu um daninho, pelo menos, no Rapture lá, cheio do shield. Então... É, no fim, deu um dano de graça, mas... Porque o cara foi muito paciente, por isso que deu certo. Ele devia ter jogado. Ele devia ter almoço pra comprar jantar. Eu vou ir à próxima aqui. É, pode ir à próxima. Já comentamos tudo o que tinha pra comentar. A próxima é se der alguma aqui. Dá pra jogar lá? Dá pra ir todo jogar, então. Fechou. Eu tô meio desanimado com o Axe, sei lá. Ó, é double paste aí. A galera tem bastante dificuldade. Pelo menos... Aqui eu vou passar. Não, eu... 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 Eu também... Eu também... Eu também tenho 3 Spikes. Eu acho que ele vai querer... Eu acho que ele vai querer... Tem chance dele me roubar, mas eu não tenho nenhuma jogada boa, então... Não tem como remissar. Ah, se ele roubar, acontece. Coisas da vida. É. Não dá pra acertar tudo. Uma coisa que eu penso é que... Ainda mais contra Peixe que tem... Nesse caso ele não tem, né? Ele tem um, na real. Mas... Eu... Normalmente Peixe tenta muito usar essa carta no começo. Pode ganhar. É Nimo que fala, né? É Nimo. Isso. Ah, normalmente... Cara, eu acho que você tem que ficar mais perto do microfone aí do seu celular. Dá pra gente ouvir. Ele tem 3 de energia. Sim. Ele tem 3 de energia. Eu acho que matar a minha planta... Ele não mata. Mas eu quero... Pegar o máximo de cartas pra jogar no próximo round com... Certo, hein? Com os outros. Aham. Essas jogadas aí de Pumpkin... Quando o cara tem pouca energia, sempre é bom. Porque, tipo... Se ele não ataca, você ganha uma carta. Você quer carta. É. Então tá muito de bosta. Agora eu... Eu faria o... Ele tem 5 de energia. A questão é... Esse combo mata um peixe? Peixe... Um peixe mata. Mata. A planta não. É que eu tô perguntando de verdade. Eu não sei se mata um peixe. Se mata um peixe, esse combo vale a pena. Esse combo mata um peixe. Então não mata a planta. Acho que na verdade não vai matar. Não vai matar. Vai ficar pouca vida. Por conta de que é 2 chomp. Tinha que ser um... Tinha que ser um alert. Mas eu vou arriscar. O que eu arriscaria? Ok. Dá pra escutar. Será que o levantar eu não vou levantar? Vai dar vontade de levantar. Quando eu vejo o meu ziquio, eu toda hora quero atacar, velho. É, era a sua última chance de atacar o veneno, né? Era agora não, cara. Mas às vezes eu... Mas às vezes eu... Eu acabo... Usando muito mal essa carta. Por que ele tá usando ela toda hora? Usar essa carta bem é muito importante, velho. Eu, por exemplo, eu ficaria muito na dúvida entre usar ou não usar ele também. Meio que foi a mesma dúvida que tu teve aí. No fim, tu decidiu não usar, né? Vamos lá. Ele tinha 3 de energia, né? Não, ele tinha 5. Tinha 5. Ele usou 2 do de trás e... Ah, 5, usou 3. Só que ele gerou 1 e ele tá com 5 de novo. Provavelmente ele vai querer matar meu... Meu réptil, creio. Eu jogaria com esse daqui. Isso. E daí você quer fazer o 2x1? Eu prefiro. Então pode ser. Não, ele gerou as energias e gerou as cartas também. E a chance dele ter Nimo no próximo modo de alta. Ele vai querer, acho que jogar pra... Safe agora. Ele vai tacar o Nimo e jogar no próximo. Vamos lá. Agora, velho. Qual que é a jogada que a gente faz? Vê quanto de speed que o peixe dele tem. É 55 e 55. Tá, mano. Aí dá pra você usar um Mystic Rush, um Alergic e um Chomp só. Que a chance... Não, pera. Ah! No fim! Eu tava pensando nisso. Eu ia te falar da outra jogada. Mas o que seria? É gol. Você acha que ele vai te atacar? Eu ia falar. A chance dele passar é alta. Mas se você acha que ele vai te atacar, você usa um Mystic Goal. Só a gente te dá a opção, tá ligado? Entendi. E agora você garante que mata o peixe deles. Sabe como que você garante isso? É... Não, calma lá. Peraí. Calma. É... Mas eu queria atacar o Mystic Goal. Então... Porque eu tenho que atacar, na verdade. Não. Ó, pra garantir que você vai matar, ele já tá ensinado. Você vai dar uma Chomp. Que vai bater direto na vida e vai continuar ensinado. Uma Nard que... Mystic Goal. Assim, você garante que mata, garante... É verdade. É porque na vida, vida e... Aham. Mystic Goal. Pra... Eu vi que alguém mandou uma dúvida ali no privado também sobre como atacar na vida. Ele é um exemplo. Ó, já atacou direto na vida. Fez a jogada mais safe possível. E tamo bem. Agora ele vai fazer pauleira. Porque ele vai querer atacar tudo. Sim. Vamos lá, velho. O que que dá pra gente fazer aí? Ó, ele tem 57 de speed, né? Sim. Mano, vamos fazer a... Mas ele tem... É, ele não tem Goal de Fiche, mas ele tem essa daí. Vamos fazer a play padrão? Vamos... A play padrão, quando eu digo a... É isso daí. É que eu costumo fazer de padrão. Ah, é isso aí mesmo. Ó, ele usou as duas COI. Por isso que eu falei pra fazer a play padrão. E agora ele usou as duas COI. Ele pode até ter as duas de novo, mas a chance é pequena. Agora a play que a gente vai fazer, se a gente tiver a opção, né? Não é garantido. Vamos ver o que que a gente vai comprar. Ó... Vai te fazer duas Mystic Rush. E o Mystic Goal? Mystic Goal é uma Chomp. Você quer juntar... Só pra ver se eu tô seguindo a linha de raciocínio. Você quer juntar um Chomp e um Alergic pra dar na vida já? Isso. E se ele usar um COI só, você garante que você vai atacar antes na próxima. Já que ele não tem Goal de Fiche, né? Goal de Fiche, pra quem não sabe, é aquela que quando a gente ataca o peixe, o peixe ganha speed. E esse é tipo, anula totalmente o Mystic Rush. Vamos lá. Ó, ele usou uma só, ou seja, o nosso plano deu certo. E ele não gritou, tá? Não tá sendo uma cena tão comum em muitas aulas, mas... A gente tomou muito crítico, tá, galera? Acontece. Fazer o que? Não tem que fazer aí. Você pode garantir que vai matar. Me... Ah, nada. Ele é assim aqui, ó. Boa. É isso aí, mano. No caso, com uma e um Chomp e um Alergic já garantia. Mas isso daí é só pra mais eficaz, ó. Ele deu 95, mais 95, mais 112 de dano. Se aquele peixe tivesse... Tres... Opa. Se tivesse 302 de vida, você ainda mataria, tá ligado? Sobrou dano pra caramba. E olha só, chegou no M&M. Boa. Pra quem tava do 1500 do Pupa M&M 300, foi uma subida boa. E é isso, vamos fazer só a do... Já era a hora de terminar, mas vamos fazer uma, pelo menos, do... Do Kikiu. Que ele falou que ia tentar, né? Eu vou fazer uma sua tua, pode ser? Com as minhas, só. Aí, no caso, hoje eu não vou jogar na minha conta, não vou fazer uma explicativa, mas aí amanhã, já avisando, já amanhã às 17 horas. Eu sei que não é todo mundo que consegue aparecer, mas sexta-feira não tem condições de marcar às 9 da noite. Porque, né, sexta-feira bastante gente sai e tudo mais. Então, na sexta-feira vai ser às 5 da tarde. Você vai gravar de amanhã? Não sei, eu que tô gravando. É o Washington que tá gravando. Ah, eu não sei se ele vai conseguir vir. Tá ainda aí que apareceu na tela. Beleza. Alô? Bom, eu consigo fazer 18 horas. Pode ser 18, então? Pra quem conseguiu aparecer. Já vou deixar o aviso depois da aula aqui. Vamos jogar uma do Kikiu. Tá. Só dá uma conferida no time. Não sei se você muda pra fazer o PV, né? Muda nada. O PV antes. Eu não lembro do PV é que eu já tô acostumado a ganhar 4. Ih, que legal. Ah, o cara tá com o time de PV ali. Será que tá... O nome do cara é PV. Ah, mas tá certo. Ah, você pegou uma... Peguei um caltezinho. Nossa. Dois que dele amarraram. Estrabo tudo, eu acho que... Isso. Como tem 48. Ué, não sabia que o Shrippney pegava 48. É, porque ele tá com a carta de pássaro, tá vendo? É. Eu sou finçong. Vamos lá. Ó, primeiro turn aí você quer usar a Pumpkin, já que ela não vai ser tão útil no decorrer do jogo. É legal. Pra variar a vegetalbite. É o Zika. É o Zika. Bom, você falou que era Zikado mesmo, né? Zikado. A gente tá vendo em primeira mão que... Que o cara não tá mentindo. Eu tô falando sério, cara. Eu sou Zikado. Vamos lá. Ele tinha 4 cartas. Começou com 6. Jogou 2 cartas. Ele tem 7 cartas e tem 5 de energia. E eu tenho 3. Na lógica aqui, se ele tem o combo todo, ele vai me dar o 3 spike e tentar me embatar. 3 eu não lanço o combo. Então, se você concorda comigo, aqui eu tenho que esquipar. Correto. Que legal. Vem tudo terminado e tudo a pra variar o Mystic ou o Ledin. É. Muito útil, Júlio. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá esquecendo o Mystic. Eu não tenho o que fazer, mano. Eu vou ter que jogar com aqui, porque se eu deixar passar o turno, ele só vai matar um a um, que nem peça de xadrez. Eu sou obrigado a lançar o combo meio torto, porque senão eu vou tomar depois. Concorda? Concordo, concordo. Tá bom. Deu bom. Ó, tamo bem. Eita, esse crítico aí. Toma esse crítico aí, teu otário. Teus 2,70 mil de espírito. Vamos lá. Ele tem carta pra caralho. Eu vou deixar minha planta morrer, porque ele vai matar minha planta. Vai querer dar o combo de 3 spikes. Posso fazer isso aqui, ó. O que mais? Não, calma lá. Isso daí vai entrar em last stand. Você não quer tirar o last stand? Já tira o last stand contra a Mystic também. Pô, mas eu vou ficar sem ela até o turno 1 bilhão, mano. Tá bom. Bom, você vai ficar sem ela até o turno 6. Se ele não... É, turno 7 agora, porque ele não matou esse turno. O cara jogou mal demais. Tá bom. Vamos lá. Ó, mas eu acho que foi importante você tirar esse daí agora. Bem, eu vou deixar continuar minha planta morrer, porque eu não quero tomar o combo 3 spikes. Se aqui, o meu, simplesmente, o meu réptil morrer, eu perco o jogo. Você não quer tentar manipular o shield e fazer aquela jogada lá? Cara, eu faria isso aqui agora. É muito certo que ele vai bater com o... Na minha visão. Que ele vai bater agora com o réptil dele. Se ele vai bater com o réptil dele, o que eu iria fazer no caso... Só que eu tô com... Tá, mano. Eu joguei dois leds. Eu joguei mal. Tinha que ter jogado o led, gastado a minha energia, depois jogar o led depois. Eu vou ser obrigado a jogar assim, mano. Sei lá. Eu esquiparia aqui, mano. Pode ser também esquipar. Não é tão ruim, não. Esquipar. Porque se eu tivesse o led na mão, eu ia deixar ele estunado e passava com o terminator. Mas eu não tenho o led. Vai derrar o primeiro. Não, tá de boa. Eu vou te falar que eu perdi a quantidade de energia, tá? Só sei que ele só tem... Só sei que ele tem seis cartas. Só isso. Não, tá bom. Saber as cartas já tá... Bom tamanho. Agora, o que você faz agora? Agora aqui, como ele bate primeiro... Na lógica, ele vai me deixar chompado. Se ele tem seis cartas... Não sei se ele tem como perfeito, estaticamente, o perfeito do Dusk aqui. Do Sleepinator, ele é desgraçado. Ele pode me deixar chompado ou me matar. Eu vou ter que bater com o da frente. Não tem jeito. É, você tem que bater com o da frente. Bate com o da frente e sobe uma stick e gol. Também. E bate com o da frente como completo. Ah, eu só joguei assim só. Deu bom. Por que era importante esse stick e gol? Porque ele podia ter o combo de novo. Tá ligado? Ah, deu bom a ideia. Não, não quebra o shield. Se ele... Pariu. Ah, se não quebrasse o shield, seria bem bom. Mas aí você foi pelo seguro, tá ligado? Tá bom. Se foi pelo seguro... Tá de boa. Agora, como você finaliza essa partida? Você acha que eu já posso bater nele pra finalizar? Mano, eu acho que pode. Eu acho que é um dano gratuito aí que você pode dar agora. É só fazer certinho. Faz o certo aí. Eu concordo. É isso mesmo. Você vai... E agora, ó. Você vai bater antes ainda. E ele vai estar estonado. Não, mas... Mano, tô de porra. Tô de graça. Não, é bom matar. Porque daí você garante que vai comprar a carta do seu Terminator. E você vai ganhar agora, ó. É só comprar uma chomp. Fazer esse chomp, né, cara? Fazer esse chomp, né, cara? Esqueci o que eu sou de cara. Não, não. Tá de boa. Tá de boa. Aí você vai garantir que vai dar dois... Vamos lá. Ele tem cinco cartas. Ele jogou quatro na última. Se ele jogou quatro na última, ele tem cinco cartas. Energia, eu já perdi a conta. Se ele tem cinco cartas, ele pode tentar sair do stun da primeira com o Ledging. Então, sei lá, mano. Aí eu bati ele direto na vida. Bati ele direto na vida e usava duas... Dois slow. Aí eu acho que você pensou muito e fez a pior jogada, eu acho. Eu não sei. E a quando cai com esses porra, assim? Então, acho que você tá meio... Aí você já teria ganho se você tivesse batido direto na vida. Chomp. Chomp, Alergic e duas Mystic Rush. Ele jogou quatro cartas das cinco. Então, ele deve ter três, quatro cartas. Ele não deve ter o combo completo do negócio. Ah, eu sou burro. Ele é um slipnator. Ele não tem chomp, porra. O jogo vai empatar, porque... Ele vai jogar o slip e vai me matar. Não tem slip, não tem slip. Filha da puta. Talvez... Putário, putário. Vai ficar jogando de replay. Me dá sorte, mano. Vamos voltar nesse replay aí, porque... Eu deixei mais de jogar mesmo, porque eu queria ver como é que tu jogava. É, ou seja, eu jogo mal, né? Eu conto o carro... Não, mas você concorda que você poderia ter ganhado esse jogo muito mais tranquilo? Cara, toda vez que eu caio contra Terminator, Slipinator, Curanator... Eu já fico triste, cara. Eu chamo de Curanico. Então, você tem que ficar mais suave, porque eu acho que você tá perdendo o jogo ganho. Esse daí foi... Até então, eu tive um jogo sem. Tem jogo que eu perco aqui. Eu tô em seis de energia e o cara tem três, tá ligado? Eu perco contra Terminator 1v1, mano. Porque, sei lá, eu me desespero, mano, tá ligado? Sei lá, mano. Ah, vocês tinham gritado, então, cara, eu nem tinha visto. Ah, é verdade, eu nem mesmo. Vamos lá. Ó, o seu pensamento de guardar uma Mystic Rush era certo mesmo? Realmente, podia ser muito bom. Acontece, acontece. Era muito bom ter guardado, mas... Eu, no caso, eu preferia não guardar e... Por mim, tudo certo. Mas o seu pensamento também tava correto, tá? Cara, eu sou... Se você tá brincando com os 1.600, eu tô longe e o meu pensamento tá certo. Não, calma lá. Agora deixa devagar aí. Deixa numa vez. Deixa no X1 aí. Tá, calma lá. Ó, vai chegar uma jogada aí que você podia já ter garantido que ia ganhar. Acho que eu passei. Ó, pausa na próxima jogada aí, quando eu comprar as cartas. Ó, ele tem... Ele tá estunado. E olha só as cartas. Você tem uma Mystic Rush ainda, que você acabou de subir, ó. Tem uma Mystic Rush extra na mão. Não me fala, não me fala que aqui vendo eu já vi. Eu jogaria aqui. Alérgic, Mystic, Chomp, Alérgic. Não, não é nem isso. Mas matar ele. Tem uma jogada mais segura daí? A jogada mais segura daí é Chomp, Alérgic. Porque, ó, o Chomp, ele já tá estunado. O Chomp já vai bater direto na vida. O Alérgic também vai bater direto na vida. Ou seja, até então, você nem encostou no shield dele. Vai matar? Não vai matar. A gente sabe que não vai matar. Ele vai ficar com pouca vida, mas vai ficar vivo. Só que daí, ele tá com 90 de shield, né? A gente não sabia disso até então, mas... Não importa a carta que ele suba ali, se ele sobe o stick e gol, ele fica com pelo menos 60 de shield, certo? Não, eu pensei... Ali eu pensei o seguinte. Por exemplo, ele não vai jogar, sei lá, 115 que dá de shield ali, mais ou menos, 120, 130 de shield. Ele não vai levantar tudo isso. Ele vai levantar 90. Assim, eu pensei, 93, menos de 120. Eu falei, um Alérgico já quebra o shield. Então, aí eu falei, tipo... Enfim, continua. Mais ou menos isso que eu pensei ali, tá ligado, de shield. Aí, ó, dava pra você ganhar com Chomp, Alérgic, Mystic Rush e Mystic Rush. E um negócio que eu acabei de pensar agora, que também dava pra ganhar mais fácil ainda, o dele não é Terminator, é Sleepinator, né? Sim, exatamente. Ou seja, o potencial dele é menor ainda. Então, o certo aí, na verdade, é Chomp, Alérgic, Mystic Rush e Alérgic de novo. E acabou o jogo. Tá, e você com certeza mata. É, mata. Não posso falar? É, eu acho que ele não entendeu ali. É, sempre quando o inimigo tá chompado, quando tu usa outro Chomp, tu continua batendo direto na vida. E, além de bater direto na vida, como tu tá usando o Chomp, tu ainda vai continuar a deixar ele chompado pra bater a Tornic Caterpillar direto na vida. A segunda Tornic Caterpillar que tu vai bater, aí sim, aí ela vai te turnar, só que aí o adversário já vai estar morto. Não, eu sei. Se jogar dois Chomp e o Seguel, ele vai ser três na vida. No caso, o segundo, o terceiro. Se eu tô ligado. Sim. Eu pensei nessa jogada. É, ele já tava morto, né? Eu não pensei que não mataria, entendeu? Eu não pensei que foi não. Não, mas mesmo que não matasse, a jogada que eu falei na hora, eu pensei nessa outra de tentar matar agora, só agora, mas na hora. A que eu falei foi Chomp, Alergic, Mystic Rush, Mystic Rush. Ali você garantia que daria dois slow, né? Pra ele quebrar nisso, só se ele te desse dois slow também, mas a chance dele te dar dois slow era muito pequena. Então você dando dois slow e ele dando um slow só, você atacar antes na próxima e daí você ganha. Ficou? Mas enfim, mas você viu que eu sou zicado, né? Você viu a minha mãozinha, né? Ah, mas eu vi que você ganhou. Eu vi que você... Eu ganhei pra porra. Eu queria só a mãozinha normal com esses caras. Você enfrenta muito cocô no ranking que você tá jogando? O aglistente, né? É, o cocô. Hoje eu perdi umas quatro de cocô, sem sacanagem. O cara tinha um combo perfeito no segundo round de cocô, mano. Eu falei, não é possível. O cara só tem uma carta de cocô no time no segundo axe. Pra quem não sabe, a carta de cocô... Eu não sei o nome da carta que faz o cocô. Ele pula o algo, tá, gente? Aham. Então, eu pensei, no segundo round, esse cara não vai ter o combo de cocô e todo o dano da besta atrás. Esse cara não vai ter isso. Eu perdi três ou quatro partidas assim hoje. Tu bota a fé? Vem, eu falo. Vem. Bom, eu vou finalizar aqui. Agradecer aí pra quem colou. Lembrando que amanhã, às seis, às 18 horas, vai ter a outra aula. E depois é só semana que vem. Final de semana não tem. Aí depois, a partir de semana que vem, é três vezes por semana. Essa semana agora foi quatro, só porque foi a primeira. A partir de semana que vem vai ser três vezes. Aí eu vou deixar o horário fixado ali. E valeu por colar, velho. Vou encerrar a transmissão aqui. Se alguém quiser... Valeu, mano. Vou tentar colar amanhã. Tô bem. Tô bem. Tô bem também. Tô bem.